Não conserta a terra, não ver nenhum conserta a terra Por quê? Porque a igreja foi arrebatada A igreja foi tirada e junto com a igreja vai ser levado A presença do Senhor Espírito Santo Aquele que convence um vil pecador da sua forma de viver Aí o homem vai estar entregue Então nas mãos daquilo que ele sempre quis Na sua cadeia eles vão estar arrematando A igreja será arrebatada e junto com a igreja Será tirada também a presença de Deus da terra Deixa eu falar uma coisa pra você Só que esta questão de arrebatamento Tem muita gente que está equivocada Tem muita gente pensando o seguinte Pra mim ser arrebatado Basta eu ir no culto Bater meu cartão nas peças E no ciclo de lação simplesmente participar E ter o meu nome lá escrito Na lista de desinista não Pra subir no arrebatamento Ter uma coisinha a mais Ter um nome na lista de desinista Não é suficiente pra subir no arrebatamento Pra subir no arrebatamento Ter o seu nome só no carnet de listões Não é suficiente pra subir no arrebatamento Pra subir no arrebatamento Ter seu nome só escrito Na presença da escola bíblica dominical Ainda não é suficiente Ter seu nome escrito No relatório do ciclo de oração Ainda não é suficiente Ter as suas mensais Ainda não é suficiente Ainda não é suficiente Ainda não é suficiente Ter a sua credencial convencional E seu nome como convencional Ainda não é suficiente Pra subir no arrebatamento Pra subir no arrebatamento Ainda não é suficiente Ainda não é suficiente Pode ter o teu nome salva onde quiser Mas pra subir no arrebatamento Evangelista de Wilson Tem que ter o nome escrito No livro da vida Pra ter o nome escrito No livro da vida É necessário estar em comunhão É necessário estar em convicção Porque a qualquer momento A trombeta vai somar Mas só sobe Quem tem o nome no livro da vida Só sobe Quem tem o nome no livro da vida Só quem tem o nome no livro da vida Não é patrimonial Não é arrebatamento Não funciona Você pode ter o nome onde tiver Mas o nome tem que estar Escrevo no livro da vida Ou do exílio Uma coisa que é preciso ter A Bíblia diz que as fízeis prudentes Elas tinham azeite Quando o noivo chegou É necessário ter azeite Na botija é necessário ter azeite Na lâmpada é necessário ter azeite Pra poder então acompanhar o noivo Nesse romper Que está vindo aí Mas com a argola Não estou entendendo nada O que o senhor está querendo dizer É o seguinte Nos dias acumulados Que nós estamos vendo É o aceito e não se fiquem Você não consegue Pra encontrar crente com a gente Dá uma dificuldade Tem que caçar com o farol de milha Meio dia Caçando calmamente Pra poder encontrar Quem tem a gente O senhor está ficando doido Tô não Porque quem tem a gente Sente a presença Quem tem a gente Fala em línguas Quem tem a gente É certo pai Quem tem a gente É avivado Quem tem a gente É diferente Quem tem a gente É adornado Quem tem a gente Quebra os princípios Da homilética Quebra os princípios De tudo O que for preciso É se encher no pai Pra ter a gente Em qualquer rede Passou Mas com o que o senhor Está falando Que talvez muitos Não tenham a gente É porque é o seguinte A geração Que nós estamos vivendo É a geração Mais ganhosa Que a igreja já passou É a geração Que mais tem dificuldade Em buscar a presença do pai Quando você faz Uma campanha de oração A primeira coisa É o seguinte É uma hora De avaloração É 45 minutos Ele louvou 15 de joelho Por quê? Porque dói o joelho E quando dói o joelho Marca-se Marcar o joelho Vai tirar a minha Estética Porque a estética É o corpo Já pensou Uma mulher bonita Com o joelho Tudo preto Acertada Na fila do banco E o povo Olhando para o meu joelho É melhor o povo Olhar para o teu joelho Hoje E saber que amanhã Tu vai subir no arrebatamento Porque tu vai subir no joelho Limpo na terra Para produzir a gente Não é assim não Esse a gente que eu estou falando Não está indo para ir no mercado Não dá para vir comprar não Desse a gente que eu uso Prega essa noite Não dá para comprar Na quitanda Do irmão lá da sua casa Pé da sua casa não Desse a gente que eu uso Ministro Esta noite Não dá para ir no supercadinho Prega e levar para casa não Esse a gente tem que ser produzido E é numa vida de oração É numa vida de oração É numa vida de oração Nós estamos na fase Quando você acorda um pouquinho E já vou mudar para a congregação Falando do ministério do plano Deixa eu falar uma coisa para você Existem quatro tipos de azeite Que são produzidos O primeiro tipo de azeite Que é produzido É colocado na prensa É na moinha Ei Deixa eu falar uma coisa para você Azeite não se produz É assim não Mas eu não falo Isso primeiro não Sabe Pega ali e diz Eu quero Bota no conta gota Azeite que é produzido O azeite da oliveira Sabe como é que ela é extraída É o seguinte Está aqui a azeitona Dentro do sapo E aqui por cima Até ela tem Ou seja Uma peça Com uma pedra É colocada uma pedra Pastor De acordo com o peso da pedra Aú ali Ou seja O fruto É impensado O fruto da oliveira E quando é impensado Pastor No fim Automaticamente Depois da impensa Ele começa a extrair o azeite Azeite só é extraído Quando há pressa Quando a pressão Ao azeite É extraído Através Do esmagamento Do fruto Só consegue Produzir azeite Quem passa Por esse processo Esse processo Do esmagamento Produz quatro Tipos de azeite O primeiro É o azeite Estravíde Usado no tempo Conhecido como Santificação O sacerdote Utiliza a rede Para os reis Profetas E eu seja Exclusivo No sacerdote Na casa do senhor Aí quando começa A produzir o primeiro azeite Aí vem a segunda pedra A segunda pedra Vai impensar E agora vai sair A segunda qualidade De azeite A segunda qualidade De azeite Que é extraído É o azeite Que é utilizado Para alimentação As pessoas compram Para poder cozinhar Para fazer alimento Esse vai para a casa Das pessoas Aí tudo bem Vem a terceira pedra Então É colocada Quando colocada A prensa Ainda é maior Veja bem Que para produzir Uma quantidade De azeite maior A pressão É maior ainda Mas tem rei Que está que nem Panela de pressão Que fizeram agora Não pode pegar Que a válvula De escargo Escapa Mas Deus está preparando Uma geração Ainda que daquele Quanto mais aperta Mais azeite desce 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 A luta bate na porta Desce azeite A luta bateu No casamento Está descendo azeite A luta bateu Lá da família Está descendo azeite O vento passou Lá pelos parentes Está descendo azeite Pastor Fábio O diabo se levou Aperta mais Está descendo azeite Está caluniando Pastor Sebastião Está descendo azeite Está transformando Está descendo azeite Quanto mais aperta Mais azeite desce A igreja é assim A igreja é assim Quanto mais aperta Mais azeite desce Quanto mais aperta Mais azeite desce Quanto mais aperta Mais azeite desce A igreja de Cristo é essa Quanto maior a pressão Mais azeite